Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal Roger Crochê. Desde já, eu peço pra você deixar seu joinha. Você que não é inscrito, já se inscreva. Ative o sininho para poder ficar por dentro da notificação do nosso canal. E sejam todos bem-vindos! Também convido vocês a conhecer nossas redes sociais, que é meu Instagram de trabalho. Nosso grupo, minha página no Facebook. Eu vou deixar os links tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? A gente tá no TikTok, a gente tem canal novo de vlogs, caso você queira conhecer um pouquinho mais da nossa rotina. O link tá aqui embaixo na descrição também, tá? Hoje vamos aprender a fazer esse tapete aqui, gente. Mega fácil, mega econômico, tá? Eu fiz pensando nos iniciantes, tá? E com sobrinhas aí que você tem. Esse tapete aqui, ele ficou medindo... De comprimento, ele ficou medindo de uma ponta a outra, 69 centímetros, tá? A largura ficou com 47 centímetros, mas o comprimento você vai fazer do tamanho que você quiser. Essa base aqui, ó, gente. É só aumentar essa base aqui, mas no decorrer da aula eu explico pra vocês, tá bom? Pra você montar uma passadeira, trilho de mesa, aqui, ó. Esse meio, tá bom? Olha aqui o outro que eu fiz. Só que esse daqui eu fiz ele na cor... O cru, né? E fiz ele com o rosê. Esse rosê aqui, gente, é muito bonito. Tudo dá texto, tá? E esse cru aqui é o sinhá. Olha como é que ele é branquinho, gente. Ele é muito claro. As minhas clientes estão amando. Elas trocaram o branco por o cru da teixo, que é esse daqui, ó. Que é o sinhá, por ele ser bem clarinho. E aí, aqui, já montei essa outra peça. Aqui eu posso vender esse tapete a 30 reais, 35, 40. Posso dar de brinde também, pros meus clientes que compram há bastante tempo, pra agradar, né? Um mil pra agradar o nosso cliente. E além dele ser econômico, é bem fácil de fazer. Bora lá! Esse tapete ficou pesando, ao todo, 293 gramas. Com as duas cores, tá? Amarelo e o cru. A mesma coisa esse daqui. Eu gastei aqui, do cru, 229 gramas no meu ponto. Já o amarelo, eu gastei 64 gramas. Bem pouquinho do amarelo. Esse daqui é o amarelo ouro, tá? Então, gastamos 229 gramas do cru. E do amarelo, eu gastei 64 gramas. Juntando os dois, dá 293 gramas. Pra você ver como é que ele é mega econômico, né? Você vai fazer com a cor que você tiver aí, tá? A numeração 6 que eu fiz. Roger, posso fazer com o número 8? Pode! Vai ficar lindo também. Vai deixar ele maior e vai deixar ele bem firme quando você colocar no chão. Deixa eu colocar aqui mais perto o celular. Bora falar da nossa lista de material. Eu vou tá usando aqui. Eu vou usar nessa mesma cor aqui pra aula pra vocês. A Têxtil, o Olinda da Têxtil, 85% algodão, numeração 6. Eu vou usar esse amarelo. Eu vou tá usando o cru, que é o Cinha da Têxtil. Gente, eu tô sem a embalagem, mas ele é o Cinha da Têxtil. Eu vou deixar aqui embaixo o contato da Têxtil. Você adiciona eles, que é o WhatsApp. Fala a sua cidade, a sua região. Eles vão dizer se já tem ou não. Caso não tenha, vão indicar o lugar mais próximo pra você comprar. Vou usar uma agulha 3,5 e uma tesoura. Essa vai ser a minha lista de material pra montar o nosso tapete. Tá bom? Comenta aqui embaixo que cor que você faria. E se você fizer, poste nas suas redes sociais e me marque que eu vou amar ver. Bora pro nosso passo a passo. Gente, não esquece o joinha, hein? O joinha ajuda muito a gente. Se puder assistir os comerciais, também vai ajudar. Se não puder, não tem problema. Partiu passo a passo. Então, bora lá, gente. Eu vou começar com o amarelo, numeração 6. A agulha 3,5, tá? A gente vai gastar bem pouquinho do amarelo. Eu vou começar deixando aqui, ó, três dedos. Eu dou a laçada inicial, que é o ezinho, ó. Fiz aqui o ezinho. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer vinte e duas correntinhas. Trabalhei aqui. Vinte e duas correntinhas. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou descer aqui puxando o fio, ó. Ele tem que ficar de um lado só. Ele não pode estar assim, ó. Tá vendo? Entortado, não. Ele tem que vir, ó, na mesma direção, ó. Tá vendo? Aí, eu vou vir aqui, ó. Na primeira correntinha. E vou prender com um ponto baixíssimo. Correto? Subo agora. Uma. Duas. Três correntes. Que me serve como um ponto pra essa primeira correntinha aqui, que eu prendi com um ponto baixíssimo. Laço a agulha, venho na correntinha frente, um ponto. Laço a agulha na correntinha frente, um ponto. Laço a agulha na correntinha frente, um ponto. Trabalhei aqui quatro pontos altos. Eu vou fazer uma, duas correntes. Eu vou pular uma, duas. Na terceira corrente, ó, eu vou subir um ponto alto. Eu vou vir na correntinha frente, um ponto. E na correntinha frente, um ponto. E na correntinha frente, um ponto. Então, trabalhei aqui, ó. Quatro pontos. Duas correntes. Pulei dois pontos e trabalhei quatro pontos. Vai ficar aqui essa alça pra cá, ó. Tá vendo? Essa alça fica aqui. Que a gente vai trabalhar aqui os pontos altos. Agora, eu vou assim, ó. Eu vou subir, fazer a carreira, viro, volto. Viro e volto. Sempre fazendo assim, ó. Eu vou subir aqui. Uma, duas, três correntes que me servem como ponto alto. Eu viro a minha peça. Vou fazer... Eu peço desculpa, gente, pelos cachorros, tá bom? Eu vou fazer mais duas correntes. Então, vou ficar com cinco correntinhas aqui ao todo. Pulo um, dois. Nesse terceiro ponto, eu vou subir um ponto alto. Venho aqui nesse espaçozinho e coloco dois pontos aqui dentro, ó. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficou um grupinho de quatro pontos altos. Duas correntes. Eu vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Que é o último ponto, né? Então, agora aqui fiquei com um quadradinho, quatro pontos e um quadradinho. Vou subir três correntes. Uma, duas, três. Eu vou virar a minha peça. Laço. Venho aqui dentro desse espaçozinho, essa alcinha e coloco dois pontos altos aqui dentro. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficou quatro pontos altos. Duas correntes. Eu vou pular um, dois. No terceiro, eu subo um ponto alto. Laço. Vou vir nessa alcinha logo à frente e coloco dois pontos aqui dentro. Conto de baixo pra cima. Uma, duas. Na terceira correntinha, eu subo um ponto alto. Então, agora aqui fiquei com quatro pontos. Duas correntes. Quatro pontos. Igual essa primeira carreira aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou ir pra próxima carreira. Eu vou repetir igual essa daqui, ó. A gente vai tá intercalando essas duas carreiras, tá? Então, é só olhar aqui. Essa aqui agora que tem dois buraquinhos e quatro pontos. Eu vou subir três correntes que me serve como um ponto. Vira a minha peça. Eu vou fazer mais duas. Ficou cinco correntes. Pulo um, dois. Nesse terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Venho nesse quadradinho à frente, essa alcinha, e coloco dois pontos aqui dentro. Eu faço... Eu laço a agulha, venho no ponto alto à frente e faço um ponto. Fiquei com um grupinho de quatro pontos. Duas correntes. Eu vou pular um, dois, no terceiro ponto aqui. Ao último, eu subo um ponto alto. Então, ficou aqui, ó. Dois quadradinhos e quatro pontos no meio. E vou intercalando, sempre intercalando entre essas duas carreiras, ó. Aí, eu viro, volto. Viro, volto. É aqui que você vai determinar o tamanho da sua peça no comprimento, tá bom? Quanto mais carreiras você fizer, maior ele vai ficar, tá? E lembrando, gente, você tem que encerrar assim como você começou. Aqui, ó, com quatro pontos, o quadradinho, quatro pontos, você encerra aqui também, correto? Eu vou fazer aqui 15 carreiras e volto com vocês, seguindo essa sequência. Eu vou fazer 17, perdão, falei 15, eu vou fazer 17, que eu vou fazer na medida do outro, tá? Quando eu tiver com 17 carreiras, volto. Ó, voltei. Trabalhei aqui 17 carreiras, contando a partir dessa, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Lembrando, tamanho que você quiser e a sua peça, é só você fazer aqui, ó, essa base. Fazer maior, tá? Aqui, ó, o... Assim como eu comecei com quatro pontos, quadradinho, quatro pontos, eu encerro, tá bom? Hum, Roger, eu quero uma passadeira de um metro e trinta e tal, gente, eu tenho a base do tapete pequeno, eu não fiz passadeira. Mas aí, se eu fosse fazer, se eu fosse fazer, eu faria aí com 50, 60 carreiras, tá? Intercalando aí, né? Pra uma passadeira. Pra mim, tá? Mas aí, se quisesse maior, é só continuar aumentando, beleza? Chegou aqui no final, né? Tem aqui as dezessete carreiras. Eu vou, assim como eu comecei, eu terminei com os dois quadradinhos. Eu vou fazer uma, duas, três. Aqui tá com emenda. Enquanto aqui eu tinha desmanchado um restinho ali, gente, esses que você faz e guarda, desmancha, amarra e guarda, que vai lucrar bastante, hein? E aí, tinha um pedaço grande ali. Aí, quando eu fizer os pontos, eu trabalho os pontos em cima dele aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntes. Eu vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui, ó. Nessa terceira correntinha aqui, ó. Eu entro e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Uma corrente. Agora, eu vou cortar o meu fio. Pronto. A nossa base aqui tá pronta, tá? Agora, eu vou vir com o cru, gente. O cru é o cinhada têxtil. Olha como é que ele é branquinho, olha isso. As minhas clientes amaram, gente. Eu vou deixar aqui sobrando três dedos. Eu vou dar a laçada inicial. Eu vou começar daqui, ó. Pode começar de qualquer... Buraquinho, tá? Espaçozinho. Eu vou contar aqui. Um, dois. Eu vou começar desse terceiro. Puxo. Prendo. Prendi. Vou subir uma, duas, três correntes que me serve como ponto alto. Laço, volto. Vou fazer um leque. Dois pontos, duas correntes, volto. Dois pontos. Um, dois. Fiz o leque. Não faço corrente de espaço. Só laço a agulha. Venho lá no espaçozinho, ó. E trabalho aqui o outro leque. Dois pontos. Dois correntes. Corrente, dois pontos. Laço, venho lá no espaçozinho, ó. Trabalho aqui. Outro leque. Dois pontos. Duas correntes, volto. Dois pontos. Uma pergunta que me fizeram, Roger, por que às vezes você deixa um pedaço tão grande do fio? Por que você não corta menor? É simples, gente. Eu deixo um pedaço grande, assim, três dedos, mais ou menos. Porque eu trabalho os pontos em cima dele. E na hora de esconder, ele fica mais preso. Entendeu? Deixa eu colocar aqui meu cone no chão. Ele fica mais seguro, entendeu? Aí, não corre risco dele soltar. Um exemplo aqui, ó. Eu vou laçar. Aqui, a minha agulha. Eu vou vir aqui, ó. Tem esse ponto. Nessa correntinha aqui, ó. Nessa hora, colocar a terceira correntinha, né? Eu vou subir um ponto alto, ó. Aí, aqui agora. Eu vou trabalhar aqui dentro dessa alça. Vinte pontos altos. Então, agora é hora. Eu só seguro o fio, laço e trabalho os pontos em cima dele, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Segurando o fio aqui, ó. Já trabalhando os pontos em cima dele, ó. Cinco. Seis. E vou fazendo até ter vinte pontos altos. Mesma coisa eu vou fazer com esse daqui, ó. Eu deixo um fio pra um lado, ó. E deixo um fio pro outro. E trabalho os pontos altos em cima dele. Vou trabalhar aqui vinte pontos altos. Ó. Trabalhei aqui na alça. Vinte pontos altos. Deixa eu contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, 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 nove. Vinte pontos altos. Quando você for fazendo os pontos altos, vai arrumando ele, fazendo bem certinho. Pra poder aqui, ó, ele ficar bem certinho aqui também, ó. Tá? Os seus pontos. Trabalhei aqui os vinte pontos altos. Eu vou vir agora aqui, ó. Nesse primeiro ponto, nessa primeira correntinha aqui, ó. E trabalho um ponto alto. Hum. Assim como eu fiz aqui logo no começo, antes de fazer os vinte pontos altos. Agora, eu laço, venho aqui no espacozinho, ó. E trabalho aqui dentro o leque de dois pontos. Duas correntes, volto, dois pontos. Um e dois. Laço, venho lá no próximo e trabalho. Dois pontos, duas correntes, volto, dois pontos. E vou seguindo, ó. Dessa forma aqui, fazendo os leques em cada espacozinho. Quando chegar aqui, coloco um ponto aqui, ó. Nesse ponto alto aqui. E aí, venho na alça e coloco vinte pontos altos. Aí, venho aqui, ó. Coloco um ponto alto aqui. E aí, venho do lado e faço os leques. A mesma coisa, gente, que a gente acabou de fazer aqui nessa parte oval. E aqui no lado, a gente tá fazendo, a gente faz no outro. Tá bom? Quando chegar aqui pra poder fechar, eu volto com vocês. Ó, fiz aqui os leques. Chegou aqui, ó. Bora fazer aqui. Só pra vocês não se perder, tá bom? Laço. Tem esse ponto alto. Vou vir aqui na terceira correntinha dele, ó. E vou subir um ponto alto. Agora, eu laço. Vou vir aqui dentro dessa alça e vou colocar aqui vinte pontos altos. Trabalhei aqui vinte pontos altos na alça. Vou laçar a agulha agora. Venho aqui nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira correntinha, ó. E subo um ponto alto. Agora, eu laço. Venho aqui no espaçozinho, leque. Agora, eu vou fazer aqui leque nesses que faltam. Chegou pra fechar, volto. Ó, fiz o leque aqui, os que faltavam. Agora, a gente vai vir nesse primeiro. Na terceira correntinha desse primeiro ponto, eu entro, ó. E prendo com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar. Venho pro ponto alto à frente com um ponto baixíssimo. E venho pro leque à frente no meio dele com um ponto baixíssimo. Pronto, tô no meio do leque. Vou fazer leque sobre leque. A parte do lado aqui sempre vai ser leque sobre leque. Subi três correntes que me servem como um ponto. Volto, faço mais um, ficou dois. Duas correntes, volto. E vou fazer mais dois pontos altos, ficando um leque. Laço, vou vir lá no leque à frente, entro no meio dele e repito aqui outro leque, né? Sempre vai ser leque sobre leque nas partes ovais. Laço, venho no leque à frente e repito a mesma coisa. Dois pontos, duas correntes, volto, dois pontos. Então, ó, leque sobre leque. Aqui, ó, antes de ir pra parte oval. Lembra aquele ponto que a gente colocou aqui, ó, nessa primeiro ponto alto aqui, ó? Eu vou trabalhar sempre aqui um ponto em cima dele, ó. Ele que vai aqui... Dá a diferença entre o lado e a parte oval. Tanto aqui como esse daqui, ó. Vou fazer duas correntes, vou laçar a agulha. Agora, a gente vai trabalhar naqueles vinte pontos altos. Eu vou pular o primeiro, o segundo. No terceiro, eu vou trabalhar aqui dois pontos em cima dele. Duas correntes, eu vou pular um, dois. No terceiro, eu vou trabalhar dois pontos em cima dele. Duas correntes, eu vou pular um, dois. No terceiro, eu vou trabalhar dois pontos altos em cima dele. Puxa o fio. Duas correntes, eu vou pular um, dois. No terceiro, dois pontos altos em cima dele. Duas correntes, eu vou pular um, dois. No terceiro, dois pontos altos em cima dele. Duas correntes, eu vou pular um, dois. No terceiro, dois pontos altos em cima dele. Uma, duas correntes. Aí, sobrou um, dois. Esse último aqui é aquele que tá aqui, ó. Em cima desse ponto aqui, ó. Que é igual esse daqui que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Então, o que que eu faço? Venho em cima dele, ó. Pulo um, dois. Venho nesse último aqui, ó. E subo um ponto alto em cima dele. Então, aqui minha parte oval ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de dois pontos altos. Juntos. Separado por duas correntes. A parte oval. Seis grupinhos. Aí, agora aqui, só laço a agulha, venho no leque à frente e vou fazer um leque sobre leque. Que são dois pontos, duas correntes, dois pontos. Bem fácil. Gente, esse tapete é muito fácil. Muito fácil mesmo. Sigo agora. Tá? O que eu fiz aqui, nessa parte oval, eu faço na outra. Aqui sempre vai ser leque sobre leque. Tá? Vou fazer leque sobre leque. Quando chegar aqui, repita a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou fazer esse outro lado. Chegou aqui pra fechar a volta. Ó, dei a volta toda. Que eu fiz aqui de um lado, eu fiz do outro. Que eu fiz aqui, fiz lá. Sempre, né? Aqui, as partes do lado, vai ser leque sobre leque. Não tem segredo. Agora, eu vou fechar. Quando a gente for fechar, a gente vai vir, ó, no primeiro ponto, na terceira correntinha do leque à frente. E prendo com um ponto baixíssimo. Aí, eu caminho pro leque à frente, ó. Então, venho no ponto alto à frente com um ponto baixíssimo. E venho no meio do leque e faço um ponto baixíssimo. Subo três correntes que me servem com um ponto alto. Volto, faço mais um. Ficou dois pontos. Duas correntes, volto e faço mais dois pontos, ó. Então, trabalhei aqui um leque sobre leque. Laço, venho no leque à frente. Eu vou fazer leque sobre leque. Não coloque a correntinha de espaço que não precisa, tá? Você venha direto. O leque à frente, leque sobre leque. Ó. Ficou leque sobre leque. Bora pra parte oval. Laço. Ó o ponto alto. Não se esqueça que tem um ponto alto antes de nós começar. E quando encerra, tem um ponto alto também. Então, venho no ponto alto e trabalho um ponto alto, ó. Correto? Agora, bora vir pra parte oval. Vou trabalhar aqui esses grupinhos. A gente tá trabalhando. Faz um nó sem querer, gente. Isso é ruim, hein? Pronto. Eu vou fazer duas correntes. Vou vir no primeiro grupinho. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto. No segundo, eu trabalho dois pontos altos. Então, fiz o aumento. No último ponto, duas correntes. Venho pro próximo. Um ponto alto no primeiro. E no último, dois pontos altos juntos. Então, o aumento vai ser sempre no último ponto. Duas correntes de espaço. Venho pro próximo. Trabalho dessa forma nos seis grupinhos da parte oval. Trabalhei os seis grupinhos da parte oval. Cada um ficou com três pontos. Chegou aqui no último. Duas correntes. Venho nesse primeiro ponto alto à frente. Eu trabalho um ponto alto em cima dele, ó. Correto? Aí, laço a agulha. Já venho no leque à frente. E trabalho leque sobre leque. Dois pontos. Duas correntes. Dois pontos. Agora, eu vou seguir aqui. Fazendo um lado, né? Leque sobre leque. Chegou aqui na parte oval. Mesma coisa que eu fiz aqui, faço aqui. Quando chegar aqui, pra poder fechar, volto com vocês. E a volta toda, seguindo aqui a sequência que eu mostrei pra vocês. Que eu fiz lá, fiz aqui. O lado é leque sobre leque. Não tem segredo. Chegou no final, bora prender. Sempre vou prender aqui, ó. No primeiro ponto, conto um, dois. Na terceira correntinha, prendo com um ponto baixíssimo. Caminho pro ponto alto logo à frente com um ponto baixíssimo. Venho pro meio do leque com um ponto baixíssimo. Chegou no meio do leque, subo três correntes que me servem como um ponto, volto. Vou fazer um leque sobre leque. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Laço, venho no leque à frente e repito. A mesma coisa. Leque sobre leque, né? Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Próximo. Leque sobre leque. Dois pontos, duas correntes, volto, dois pontos. Então, sempre vai ser leque sobre leque na parte do lado. Correto? Pra ir pra parte oval. Não se esqueça o ponto alto que tem logo à frente. Trabalhe um ponto alto. Em cima dele. Bora pra parte oval. Você viu que a primeira carreira a gente fez dois pontos, né? Nessa outra ficou com três. Agora, a que a gente tá fazendo vai ficar com quatro. Na próxima cinco, na próxima seis. A cada carreira aumenta um ponto pra cada grupinho. E você sempre faça o aumento no último ponto. Tá bom? Então, ó. Eu vou diminuir aqui. Eu vou fazer as duas correntes. Aí, eu venho no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no último, dois pontos altos juntos. Pronto. Fiz o aumento. Ficou agora quatro pontos. Pra ir de um pro outro, duas correntes. Vem no primeiro ponto, um ponto. No segundo, um ponto. No terceiro, que é o último, dois pontos em cima dele. Duas correntes, venho pro próximo. E assim vai ser a sequência, gente. Passar pra vocês aqui as voltas, tá? Por quê? Porque agora é uma repetição. É muito fácil as próximas carreiras. Ó. Agora, o grupinho aqui, cada um tá ficando com quatro. No próximo, cada um vai ficar com cinco. Na próxima carreira, cada um com seis. Na próxima carreira, cada um com sete. E assim vai. Lembrando. O lado aqui vai ser sempre leque sobre leque. Tá? Só não se esqueça desse ponto. Antes de começar a parte oval, você trabalha o ponto em cima dele. E quando termina a parte oval, você trabalha o ponto aqui em cima dele também, ó. Tá vendo? Hum. E aí, eu vou seguindo. Eu vou seguindo essa sequência aqui. Ao todo aqui, gente, eu vou fazer... Eu vou voltar aqui. Eu tenho outro aqui do meu lado. Deixa eu contar aqui. Eu vou voltar quando eu tiver com... Cada grupinho aqui da parte oval, eu tiver com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Tá? Agora aqui tá com quatro. Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer mais quatro carreiras com o cru, que é o sinhar, né? E aí, quando eu fizer mais quatro e tiver cada grupinho aqui com oito pontos, eu volto com vocês. Aí, eu volto pra gente tá intercalando as cores. Tá bom? Então, segue aí. Vou fazer aqui. Depois dessa, mais quatro carreiras e volto. Voltei. Segui aqui, ó. A sequência que eu mostrei pra vocês, tanto aqui na parte oval, né? Que era o aumento pra cada grupinho no final. Dois pontos no último ponto. Cada grupinho aqui tá com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Tanto desse lado, como desse daqui. E aqui, a parte do lado, leque sobre leque. Né? Ó. Correto? Chegou aqui no final? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse primeiro ponto alto desse leque, ó. Terceira correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma corrente e vou cortar o meu fio. Porque agora eu vou intercalar entre o cru e o amarelo. Que é esse amarelo aqui, tá? Peguei aqui o amarelo. Deixo sobrando aqui três dedos. Dou a laçada inicial, que é o ezinho. Venho aqui, ó. Nesse leque aqui, ó. Não prendi aqui? Eu venho nesse leque aqui. Pode começar, gente. Perdão o barulho. Pode começar de qualquer um desses leques da parte do lado, tá? Vou pegar aqui, vou puxar. Prendi aqui com ponto baixo. Uma, duas, três correntes que me servem como ponto alto. Laço. Eu vou voltar aqui dentro e fazer o leque. Dois pontos. Duas correntes. Dois pontos. Laço a agulha, venho no leque à frente e repito. Aqui, a parte do lado sempre vai ser leque sobre leque. Não é isso? Não vai mudar em nada. Próximo. Leque sobre leque. Trabalhei aqui três leques. A frente tem um ponto alto. Eu não posso esquecer dele. Trabalho um ponto alto em cima dele, ó. A gente não esquece dele, hein? Aí, agora, bora pra parte oval. Sequência é a mesma, gente. Duas correntes. Aí, venho no primeiro ponto, trabalho um ponto. Segundo, um ponto. Terceiro, um ponto. No quarto, um ponto. No quinto, um ponto. No sexto, um ponto. No sétimo, um ponto. E no último, dois pontos. A mesma sequência. Sempre no último, eu coloco dois pontos. Começo colocando um ponto para cada um. E no último, dois. Duas correntes. Venho pro próximo. E repito aqui a sequência. Um ponto alto para cada ponto de base. Chegou no último, eu coloco dois pontos altos juntos. A sequência é a mesma do que eu ensinei pra vocês. A única coisa aqui que vai diferenciar é que a gente tá trocando as cores. Tá bom? Agora, cada grupinho vai ficar com nove. Chegou aqui no lado, leque sobre leque. Vem pra essa parte oval, repete a mesma coisa. Quando chegar aqui pra poder fechar, eu volto com vocês. Dei a volta toda, gente, ó. Com o amarelo, seguindo aqui a sequência que eu mostrei pra vocês. Tanto do lado, como na parte oval de um lado e do outro. Chegou aqui no final. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Bora fechar. Vou vir nesse primeiro ponto. Terceira corrente. Prendo com um ponto baixíssimo. Uma corrente. Agora, eu vou cortar o meu fio. Que eu vou voltar com o branco. Deixa um pedaço grande pra depois esconder, tá? Eu vou voltar com o branco. O cru, né? Ele é tão branquinho esse cru, gente, que aí eu tô falando branco. Perdão. É o sinhá, que é o cru da teixo, tá? Peguei aqui o cru. Deixo sobrando aqui sempre três dedos. Laço a agulha, que é a laçada inicial. Vou vir aqui, ó, nesse leque aqui onde eu fechei, ó. Tá vendo? Entrei, prendi. Uma, duas, três correntes. Que me serve com um ponto alto. Vou voltar, vou fazer um leque aqui. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Laço a agulha, venha no leque à frente, leque sobre leque. Se você for fazer a passadeira, uma peça maior, gente, é a mesma coisa, tá? A parte do lado, leque sobre leque. Eu não coloco corrente de espaço. Porque o leque, vocês sabem, que se ele puxar, ele abre mais, né? Então, por isso que eu não coloco corrente de espaço. Trabalhei aqui leque sobre leque, ó. Laço, tem aquele ponto alto à frente, eu trabalho um ponto em cima dele. Sempre. Não se esqueça, ó. Desde o primeiro, a gente tá trabalhando um ponto em cima dele. Igual aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Não é isso? Bora pra parte oval. Cada grupinho tá com nove. Agora, cada um vai ficar com dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Duas correntes. Vem no primeiro ponto, um ponto. E vou caminhando. Um ponto alto para cada ponto de base. Até chegar lá no último. Chegou no último, coloco dois pontos altos em cima dele, ó. Um ponto alto para cada um. E no último, dois pontos altos em cima dele. Agora, o grupinho ficou com dez pontos. Duas correntes, venho pro próximo. Um ponto alto no primeiro. E agora, vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Até chegar lá no último. Do último, eu coloco dois pontos altos em cima dele. Formando dez pontos altos de novo. Então, sigo dessa forma em todos os meus grupinhos. Quando for vir aqui pro lado, leque sobre leque. Quando for vir aqui pra parte oval, faço igual. Né? Cada um vai ficar com dez pontos. E quando chegar aqui pra fechar, volto com vocês. Tenho a volta toda. Correto. Chegou aqui no final, bora fechar. Vou vir nesse primeiro ponto. Na terceira correntinha, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Uma corrente e vou cortar o fio. Agora, a gente vai voltar com o amarelo. Vou fazer mais uma carreira do amarelo. E aí, depois, eu encerro com duas do cru. Vou pegar aqui o amarelo. Eu enrolo aqui na tesoura pra não cair no chão. Aí, já ficar aqui perto a troca de fio. Eu vou dar aqui a laçada inicial. Deixo aqui sobrando três dedos. Laçada inicial, esse aqui. Vem aqui, ó. Fechei aqui nesse leque, né? Entra aqui dentro. Puxo o meu fio. Prendo. Três correntes. Laço. Leque sobre leque. Dois pontos. Duas correntes. Dois pontos. Laço. Venho no leque à frente. Leque sobre leque. Dois pontos. Duas correntes. Dois pontos. Laço. Venho no leque à frente. Leque sobre leque. Dois pontos. Duas correntes. Dois pontos. Laço a agulha. O ponto alto à frente. Um ponto em cima dele. Então, fiz aqui. Os três leques, né? Leque sobre leque. O ponto alto em cima de ponto alto. Bora pra parte oval? Aqui, cada grupinho tá com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, cada um vai ficar com onze. Eu faço duas correntes. Venho no primeiro ponto, um ponto. Segundo, um ponto. Terceiro, um ponto. E vou seguindo, ó. Fazendo um ponto para cada ponto de base. Até chegar... No último. Chegou aqui no último, venho em cima dele e coloco dois pontos altos juntos. Ficando aqui um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos agora. Duas correntes. Venho pro próximo. No primeiro, um ponto. E vou caminhando. Um ponto alto para cada ponto de base. Essa troca de cor que a gente tá fazendo é pra dar um destaque aqui legal, gente. Tá vendo, ó? Fica legal assim, ó. Né? Trabalhei um ponto para cada ponto de base. Chegou no último, eu coloco dois pontos altos juntos. Aí, duas correntes e venho pro próximo. Duas correntes e venho pro próximo. Agora, eu vou seguir a sequência. Trabalho aqui em todos os grupinhos. Quando for vir pra parte oval, leque sobre leque. Ou a parte do lado, leque sobre leque. Venho pra parte oval. E aí, quando chegar aqui, vou poder fechar a volta com vocês. Voltei. Dei a volta toda aqui, gente, ó. Como é que ele tá ficando com o amarelo. Deixa eu abaixar aqui a câmera. O que que a gente vai fazer? Bora fechar aqui agora. Vou vir nesse primeiro ponto. Terceira corrente, eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Eu faço uma corrente e corto meu fio. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou vir com o cru de novo. E a gente vai encerrar com fazendo duas carreiras do cru, tá? Deixa eu pegar aqui meu cru. Deixa aqui sobrando três dedos. Laçada inicial. Ezinho. Vem aqui, ó. Nesse leque que eu fechei, né? Vou vir aqui, entro, puxo, prendo. Uma, duas, três correntes. Que me serve como um ponto. Laço, volto. Vou repetir leque sobre leque aqui. Nosso tapete, ele consiste em ponto alto, leque, ponto baixíssimo. Só ponto pra iniciante. Bem fácil, gente. Não tem segredo. Leque sobre leque. E é igual eu falei já várias vezes pra vocês. Intercala as cores. Que daquele tapete bem simples, ele fica um tapete mais elegante, mais chamativo. Precisa fazer dez cores. Duas cores aí, combinando, já fica uma peça linda. Quer fazer com sobras? Faça também, que vai ficar lindo. Tá, volta aqui. Bora lá. Já deixou o joinha? Deixa eu parar aqui. Olha aqui. Vê se você deixou o joinha. Vê se você é inscrito aqui no nosso canal. Ativa a notificação pro YouTube te notificar. Aguardo vocês lá no Instagram. Que todo final de semana tem live lá, tá? E... Então, bora continuar aqui. Tá, fiz aqui os três leques. Não é isso? A frente não tem um ponto alto, gente. Lembra dele? A gente não vai mais trabalhar nele. O que que eu faço? Eu só laço. Vou vir nesse espaço aqui, ó. Tá vendo? De duas correntes. Pulo o ponto, venho no espaço. E aqui trabalho o leque. Dois pontos. Duas correntes. Dois pontos. Um e dois. Ó. Agora, bora dividir aqui, ó. Esses nossos... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos, né? Bora dividir? Que a gente vai fazer leques aqui nele. Deixa eu tirar esse amarelo que tá me atrapalhando aqui. É pronto. Bora lá. Eu laço. Eu vou pular um, dois, três. No quarto ponto aqui, ó. Eu vou fazer o leque. Dois pontos. Duas correntes. Volto. Dois pontos. Laço. Vou pular um, dois, três. No quarto ponto aqui, eu vou trabalhar o leque. Dois pontos. Duas correntes. Volto. Dois pontos. Bom que esse leque não é daquele muito... A gente tá acostumado a fazer leque três pontos, duas correntes, três pontos, né? Esse aqui, ele é menorzinho, que é só dois, dois. Aí, agora, aqui, laço a agulha. Me sobrou um, dois, três. Eu pulo esses três. Vou vir nesse espaço de duas correntes. E aqui, trabalho o leque, ó. Dois pontos. Duas correntes. Dois pontos. Tá vendo? Vamos dividir assim. Próximo aqui, ó. Laço. Eu vou pular o primeiro ponto, o segundo, o terceiro. No quarto, eu venho e trabalho o leque, ó. No quarto ponto, eu vou trabalhar o leque. Dois pontos. Uma, duas correntes, volto, dois pontos. Um e dois. Aí, aqui, agora. Aqui tem um fio, depois eu escondo esse fio aqui. Essas nossas alcinhas aqui. Fechei, né? Aí, agora, laço. Vou pular um, dois. Um, dois, três. No quarto, o leque. Dois pontos, duas correntes, volto, dois pontos. Correto? Laço. Me sobrou um, dois, três. Pulo esses três, venho nesse espaço de duas correntes. E faço aqui o leque, que são dois pontos, duas correntes, dois pontos. E assim, a gente vai fazer a divisão aqui dos pontos em cada grupinho. Você vê que em cada grupinho, a gente coloca dois leques, né? Ó, os onze pontos. Ficou aqui dois grupos, ó. Entre um grupo e outro, eu coloco um leque, ó. Sigo dessa forma em todos, até chegar aqui nesse último volto. Ó, trabalhei aqui na parte oval toda, seguindo essa sequência que eu mostrei pra vocês, tá? A forma da gente separar aqui, pra dar aqui os leques. Chegou aqui no último, no nosso último grupo. Me sobrou só três pontos. Laço, venho nesse espaço aqui, nesse quadradinho. E trabalho aqui dentro o leque. Dois pontos, duas correntes, volto, dois pontos. Um e dois. Laço, venho no leque à frente. Repito o leque. Pulei o ponto alto, ó. Lembra o ponto alto que a gente sempre fez, ó? Eu pulo ele, tá? Não trabalho nele, já vem direto no leque. Dois correntes, leque sobre leque. Laço, venho lá no leque à frente, leque sobre leque. E a sequência vai ser essa, gente. O lado aqui, leque sobre leque. Quando chegar no outro lado da nossa peça... Quando chegar lá do outro lado, você vai trabalhar aqui. Essa mesma divisão que a gente trabalhou aqui, os leques... Você trabalha aqui nesse outro lado. Mesma coisa. Aí, quando chegar aqui, você vem pro lado. Leque sobre leque. Quando chegar nesse último, eu volto com vocês, tá bom? Dê a volta toda, gente, ó. Como ele ficou. Correto. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar ali. E vamos para a última carreira. Bora lá. Deixa eu diminuir aqui, ó. Celular, colocar mais longe. Eu vou terminar com o cru, tá? Eu vou vir nesse primeiro ponto desse leque na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Encerrando a carreira. O que a gente faz agora? Eu vou caminhar até chegar no meio do leque. Então, ponto alto à frente, eu faço um ponto baixíssimo. Venho no meio do leque e faço um ponto baixíssimo. Tô aqui no meio do leque. Subo duas correntes, que me serve como um ponto alto. Laço e volto. E faço mais um ponto alto. Fiz dois pontos. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Eu volto uma, duas, três. Nessa primeira correntinha, eu entro, ó. Puxo meu fio e prendo. Ficando um picô. Laço, volto aqui dentro e trabalho mais dois pontos altos. Então, ficou um leque com um picô no meio. Laço, venho no leque à frente. Mesma coisa. Dois pontos. Quatro correntes. Volto uma, duas, três. Nessa primeira correntinha aqui que eu comecei, eu prendo. Ficando um picô. Laço, volto aqui dentro e trabalho mais dois pontos altos. Ficou um leque. E um picô na ponta. Laço a agulha, venho pro próximo. Faço o leque. Que é dois pontos. Uma, duas, três, quatro correntes. Volto uma, duas, três. Nessa primeira aqui, ó. Que eu fiz. Das quatro, eu entro. Puxo. Prendi, ficou um picô. Laço, volto e faço mais dois pontos. Venho pro próximo leque. A mesma coisa. Gente, vai ser assim nele todo, tá? Tanto na parte do lado, como na parte oval aqui, ó. Em todos eles, tá? Não vai mudar em nada. Sempre fazendo o leque, mas com picô na ponta dele, aqui no meio. Venho pro próximo leque, dois pontos. Uma, duas, três, quatro correntes. Volto na primeira, prendo, laço, volto, mais dois pontos. Venho pro próximo. Tá vendo? E assim, eu vou seguindo. Tanto na parte oval, como na parte do lado. Se você sentir aqui na parte oval, que ele tá encabucando. Encabucando é fechando igual um chapéu. Pra dentro, coloca uma correntinha de espaço entre um leque e outro. Mas não vai precisar. Ele fica certinho, gente. Tá? Ele fica bem certinho. Mas aí, sentiu que ele tá repuxando, você coloca uma correntinha do lado, uma correntinha do outro. No meu ponto, não precisa. Do jeito que eu jogar, ele vai ficar. Vou dar a volta toda seguindo. Quando chegar aqui, nesse último leque, eu volto pra gente encerrar o nosso tapete juntos, tá bom? Segue daí, que eu vou seguir o meu daqui. Voltei. Ó, gente, dei a volta toda. Olha como é que ele fica. É simples aqui o bico de leque com picô, mas olha como é que dá um destaque nele. Tá vendo? Aí, chegou ali no final, a gente vai encerrar aqui juntos, ó. Viu como é fácil, gente, fazer esse modelinho? É muito fácil. Por isso que eu coloquei aí, ó. Iniciante faz também. Fiz leque sobre leque. Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho. Né? Com picô. Vou vir nesse primeiro ponto, terceira corrente, ó. Eu entro e prendo com um ponto baixíssimo. Eu faço uma corrente e corto meu fio. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou virar aqui ao contrário. Deixa eu tirar aqui esse fio. Fica aqui, ó, gente, esses pedaços, ó. Esse daqui que é aqui, ó, tá aqui em cima. Logo aqui em cima, eu passo ele aqui pra trás. Desço pelo ponto, ó. Se tiver agulha de tapeceiro, use. Roger, não tem. Use a sua agulha mesmo. Ó. Desci aqui passando pelo ponto, ó. Até chegar aqui embaixo. Tem aquela cola de tecido, gente? É ideal ter também. Você pode usar ela. Ó. Passei por dentro das alcinhas. Aí, se eu tiver... Se você tiver a cola de tapeceiro, vem aqui, ó. Dá uma puxadinha, ó. Pinga aqui um pinguinho. Solta. Arruma aqui. Aperta. Espera secar. O que sobra, você corta. Entendeu? O bom de descer aqui pelo ponto, ó. Eu olhando, tá? Eu, Rogério. O bom de descer aqui pelo ponto, costurando no ponto, que ele fica bem preso, gente. Ó. Eu pego aqui as alcinhas do ponto e vou descendo, ó. Tá vendo? Passando por dentro do ponto alto. Hum. E ele vai descendo até chegar aqui embaixo, ó. Chegou aqui embaixo, ó. Desci pelo ponto. Passo por dentro de todas essas alcinhas, ó. Correto? Vou fazer assim com todos os meus fios. Vou cortar todos eles e volto com nossa peça pronta. Concluí o nosso tapete. Esse é o resultado dele, gente. Se você quiser colocar alguma flor, coloque. Se você quiser colocar, que aí vai dar um destaque legal nele também, tá bom? E aí, aqui, lembrando, a cor é você que escolhe. A cor que você tem aí. Igual eu mostrei no começo. Eu tenho esse daqui também, né? Que é o rosê. A cor rosê com o cru. E esse foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o joinha a você que não deixou. Compartilha. Se inscreva. Ativa o sininho para poder ficar por dentro da notificação do nosso canal. E quem é novo aqui, comenta bastante aqui embaixo, tá? Um grande beijo e até o nosso próximo passo a passo. Tchau, gente! Tchau, gente!